Ae, vai, vai, mata, mata eles. Aí o outro ali, ó. Nossa! Que loucura, rapaz! Esse doente aqui tá, pode ser doente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogo Livre, galera. Aqui quem é o Rússio, fala Gabriel Marquete. Estamos de volta aqui com o nosso Arma 3 no canal, nosso simulador de guerra. E dessa vez nós vamos aí, uma missão de resgate de uma turminha aí, amiga nossa, que tá numa vila. E a gente vai lá fazer o resgate, o pessoal tá falando no rádio aí, como é que vai ser o nosso passo a passo da missão. E já vamos indo lá, e a gente tem que chegar lá, beleza? Bora lá então. Ó, os contatos na vila, inimigos. Os caras tão tudo encurralado lá. Troquei de arma antes aqui de gravar o vídeo. Tô com a arma padrão aqui da nossa equipe, a MX. Que a outra tava acabando as balas e não tinha, né, mais nada. Ó a cobrinha ali, ó a cobrinha. Ó, o cara tava falando com um, que já não responde mais. Já moleu o amigo aqui. Tomou-lhe bala. Vamos lá, velho. Eu já sei que vai dar tiroteio, com certeza. Ó, começou, começou. Ó o médico lá. Agacha, agacha, agacha. Aí. Ai, toma. 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 Carregar aqui. Continua a missão, velho. Deu ruim aqui pro nosso amigo. Vamos lá, tem que limpar a vila, velho. Salvamento automático. Vamos lá, meu querido. Eu vou pegar uma posição mais alta aqui. Que vá. Que a gente é encurralado ali, né. A gente tá bem numa posição de ser encurralado aqui, né, velho. Eu só tenho que tá de olho aqui. Qualquer movimentação estranha aqui. Lá, 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 lá em cima, lá em cima. Lá em cima. Eu tô vendo tudo aqui, ó. Ai, assim, peraí. Aqui, agora sim. Não, não deu. Não. Peraí. Ah, desgraça. Tá, vou ter que subir um aqui. Aí. Ah, não dá pra tirar assim, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá com a nossa equipe já tá lá na frente, velho. Vamos lá. Não estou vendo nada, por enquanto. Ah, estou vendo, estou vendo, estou vendo. Está comendo a bala, está comendo a bala. Corre, 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 corre. Uh, uh, uh. Ah, acabou a bala, acabou a bala. Aí, aí, está ali, está ali. Target neutralizado. Ali é o nosso amigo, né? Beleza. Beleza. Falcão, isso é Bravo. Come in, over. Recebendo-o, Bravo. Go ahead, over. All clear here, sir. Thanks to Alpha, at least. Requesting further orders, over. Good to hear, Bravo. Veja os corpos. Charlie está em baixo com suporte para os seus amados. Entrença sua posição. Falcon, fora. Entrença sua posição. É fácil para ele dizer. Onde estão os Britos, de qualquer forma? O que é que a Delta está fazendo? Eu ouviu uns barulhos estranhos, hein, cara? Eu ouviu uns barulhos estranhos, hein, cara? Vamos seguir o líder da equipe aqui? Eu não entendi. Ele está indo para o mar? Está loucão? Nossa, velho! O que é que é isso? Disparo de morteiro, velho? O que é que é isso? Disparo de morteiro, velho? O que é que é isso? Tem que achar o cara do Vant. Cadê? Está aqui, está aqui, está aqui. Vamos pegar aqui o Vant do cara. Pega o terminal. Passa o GPS aqui para o colete. Troca a mochila para pegar o Vant. Agora aqui a gente larga o Vant. Espera aí que eu tenho que me tratar. Eu estou tomei uns tiros bonitos ali também. Já vamos montar ele também. Montamos o Vant. Vamos abrir o terminal. Vamos conectar com o Vant. E... Bora, velho! Olha que loucura, cara! Estamos aí de... De... Vamos ver aqui a visão térmica. Vamos ver se a gente acha esses caras. Estamos de... Ah, é eles ali? É eles aqui, velho? Ó, vamos pairar automático aqui. Vamos assumir o controle do... Do... Cadê? Está ali, está ali, está ali. Beleza, marquei. É eles, né? Ae, vai, vai, mata, mata eles. Aí o outro ali, ó. Nossa! Que loucura, rapaz! Esse Vant aqui está muito doido, velho. Vamos sair aqui. Liberar o controle do Vant. Vamos voltar aqui. Show de bola! Vamos trocar a mochila com o cara de novo, né? Vamos pegar a nossa que tem os pentes de bala. Vamos pegar o GPS e trocar aqui. Um caça, velho! Um caça. Vamos recuar. Vamos recuar que vai vir um caça aí, velho. Bora! O que está fazendo, cara? Vamos! Vamos embora! Vem, 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 vem! Nossa! Tem que caminhar um quilômetro e meio, quase. Vamos lá, velho. Cara, é muito doido, cara. Esse mato aqui, os gráficos, está muito massa. Está muito boa a imersão aqui. Está chovendo. Olha o caça, velho! Está brincando comigo, né, velho? Está brincando comigo, né, velho? Não, 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 não. Não, velho. Voltamos aqui? Ahn... A gente já utilizou o... Deixa eu ver aqui as tarefas, peraí. Tá. A gente já trocou o colet... Ah, não, não trocou. Peraí, peraí. Peraí que... Tá, nós temos que sair daqui logo, velho. Deixa eu só pegar aqui o negócio. Vou trocar aqui. Peraí, peraí. Peraí que eu fiz caca aqui. Eu não entro em nada. Tá, vai ficar aí, vai ficar aí. Peguei minhas balas, é o que interessa. Vamos embora, velho. E não vamos ir pelo meio aqui, que o caça vai vir e vai largar um tecla em nós aqui de... Um míssel muito louco, velho. Eu vou vir aqui, ó. Vamos vir aqui pela direita. Vamos aqui mais pelo canto superior. E vamos rezar para o caça nos pegar aqui, cara. Bora! Cadê o caça? Lá, 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 lá. Sai, 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 sai! Nossa! Velho do céu, cara! Continua em movimento! Ele ainda não está feito! Pega aqui, cara. Nossos colegas estão tudo ali. Deixa o mapa aqui, beleza. Olha o caça! Terefa concluída! Recuamos! Missão concluída, rapaz! Tá louco! Boa, garoto! Boa, garoto! Vale da morte! Concluído! Show de bola! Voltando aí para o acampamento. Mais uma missão concluída. Cara, tá, tá show, tá show. Curti assim. Tá massa! Essa aqui é a equipe de suzileiro. A gente tá com bastante bala ainda. Antes da gente ir lá fazer a missão, já vamos recarregar aqui uns pentes. Que... Ah não, a gente tá cheio, velho. Temos com 16 pentes aqui. Mais esses aqui... É... Não tá ruim. Tá bom, tá bom. Imagino eu que a gente não vai gastar tanta bala assim, né? Vamos ver. Vamos ver aqui. Cara... Galerinha, vou tentar fazer vídeos um pouquinho mais curtos aí pra vocês. ver o que vocês acham, beleza? Não vou engatar aqui outra missão. Vou deixar só essa aqui mesmo. Pra ver como é que vai se sair aí no canal. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Belezinha? Então eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Grande abraço, galerinha. E até a próxima. Falou!